sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade e hoje nós vamos dar continuidade à introdução da obra no invisível, essa obra assim fantástica de André Luiz que tem nos ajudado muito no nosso entendimento, no direcionamento, né? Dos nossos pensamentos, então isso é muito bom para o nosso melhor exercício, quer dizer, um exercício mais consciente, a gente está querendo dizer isso, né? Cada vez mais consciente, cada vez mais sentido, refletido da mediunidade. E ele continua dizendo assim, todo adepto deve saber que a regra por excelência das relações com o invisível é a lei das afinidades e das atrações e muitas vezes nós nos esquecemos disto, porque partirmos de um pensamento mágico, olhamos o maravilhoso, o sobrenatural e na verdade muitas vezes esquecemos da natureza dos espíritos. Se os espíritos são as almas dos homens, quando a gente perde o corpo, a gente só perde o corpo, a gente não perde virtude, a gente não perde virtude, nem vai ganhar virtude assim no estalar de dedos, é tudo processo, é o mesmo trabalho, é o mesmo processo que há de continuar. E dentro disto, nós temos a lei do magnetismo, a lei das afinidades e das atrações. Jesus já falava assim, onde o homem colocar o seu tesouro, aí estará o seu coração, ou melhor, onde o homem colocar o seu coração, aí estará o seu tesouro. Na verdade, é a questão do nosso interesse, dos temas básicos que elegemos para a nossa existência. E isto é algo de profundidade e intimidade, porque eu posso falar alguma coisa, mas dentro, no meu íntimo, eu estou vibrando em outra situação, em outra faixa. Então, quando eu falo além das afinidades e das atrações, não é o fato de eu estar na casa espírita, não é o fato de eu estar até divulgando doutrina espírita, não é isso em si que vai caracterizar. Mas o que vai atrair, o que vai qualificar a minha psicosfera, o que vai atrair os espíritos, é a minha real intenção, o meu real interesse. E é neste momento que, como espírita, eu tenho que pensar, onde estão os meus maiores ou reais interesses? Nas coisas da terra ou nas coisas do espírito? É algo que eu posso me perguntar. E eu não vou responder para ninguém, eu vou responder para mim mesmo, né? Que é a situação do foro íntimo, do conhece-se a ti mesmo. Mas a questão da lei da afinidade e das atrações, eu posso começar a pensar assim, o que é que eu estou parada e daqui a pouco só me vem sentir pensamento de preguiça? Eu sei que eu não estou doente, mas aí eu quero ficar na cama, eu não tenho vontade de fazer nada, eu até não quero que as pessoas saibam que eu estou em casa, que eu estou disponível, porque vão me pedir alguma coisa, eu estou com uma má vontade muito grande. E essa má vontade pode ser a aproximação do companheiro espiritual? Claro que pode. Mas vamos pensar bem. Qual é a base que eu ofereço para que esse companheiro espiritual aí fique? Vamos pensar. E a partir dessa constatação, eu vou vendo a vida mudar. Não que a gente queira ser exemplos, não, mas é que a mediunidade, ela está presente no nosso dia a dia e a gente através do estudo vai ficando tão atenta. Quer ver? Eu, no dia de ontem, no dia anterior a essa gravação, eu estava aparentemente me sentindo cansada. E não é meu hábito deitar durante o dia, não faz parte do meu programa. Mas aí foi assim, a cansada, sabe, é melhor deitar, é melhor ficar assim, descansar, até porque, não é? É mais tarde, eu tenho que fazer um estudo. E aí começou aquela situação assim. Eu preparo a mídia do estudo. Primeiro eu deito, descanto, depois preparo a mídia. Aí eu comecei a pensar assim, não é melhor eu preparar a mídia e depois eu descanso. E aí eu preparei o material todo, o PowerPoint, para o estudo que eu iria fazer. Aí no que eu acabei de fazer o PowerPoint, eu olhei assim, pensando, sabe uma coisa? É melhor eu passar a roupa e organizar a roupa, passar a roupa e organizar a roupa. E daqui a pouco eu fui fazendo uma série de atividades e no final foi muito interessante, que era um estudo que eu estava, eu havia marcado na minha agenda, mas na verdade não era eu, parece que houve um engano, alguma questão assim. E aí eu entrei no estudo, estava outra companheira, também já fazendo o estudo. Aí você fala, uma coisa eu vou sair. Mas aí no que eu saí para tentar atender uma outra questão, você não vai dar para voltar. Olha, gente, eu voltei. Assisti o estudo todo, que foi muito útil para todos nós, né? Momento de estudo, é de reflexão, é de faxina mental, não é? É de elaboração de conceitos sólidos que vão nos ajudar na elaboração mais eficaz da nossa escala de valores. Então, assisti aquele estudo que foi muito bom, acabou o estudo. Já estava na hora das preces aqui no Tereza Dávila e daqui a pouco o marido chegou, a gente lanchou, conversou. Olha só, gente, e eu agradeci assim a abençoados amigos espirituais que me ajudaram a não deitar à tarde, porque se eu deitasse eu não teria feito nada do que eu fiz, teria uma sensação, sabe o que é a sensação de trabalho postergado? Que poderia ter sido feito e não fez, e aí quase sempre te complica o outro dia, que tem as suas tarefas e que necessita dos seus cuidados, e aí a sensação de alegria por ter, primeiro, eu participei de um estudo que eu havia estudado, então isso é muito bom, não é? A gente tem um enriquecimento, um aproveitamento muito, muito melhor, não é? E ter colocado a casa totalmente em dia naquelas questões domésticas, então isso me deu uma alegria que com certeza, e assim eu não estava cansada, olha que interessante, eu não estava cansada, era para estar cansada, né? Depois daquela, da série de atividades consecutivas, então olha a lei das afinidades, em algum momento, eu abri alguma brecha para descanso, para preguiça, às vezes até meus amigos, daquele pensamento que a gente acolhe indevidamente de que está fazendo muito, e eu lembro até o como foi, porque eu tive um final de semana muito ativo, muito ativo assim, é com muitas atividades domésticas principalmente, né? E aí em determinada hora eu comecei assim a fazer, sabe o inventário de tudo que eu havia feito? Olha, no sábado eu fiz isso, aquilo, 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 aquilo outro. No domingo, eu fui para casa, aliás, na sexta eu fiz isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. No sábado, eu fui para casa da minha mãe, mas fiz isso, aquilo, aquilo, no domingo, eu fiz, aí eu comecei a inventar o que eu havia feito. Olha que coisa interessante, agora conversando com os companheiros, com os irmãos, eu estou descobrindo qual foi a base. E aí, na verdade, é uma reclamação sem palavras. O sentimento é assim, puxa, como eu trabalhei, não é? Olha só. E aí isso fez com que eu abrisse um campo de sintonia para alguém que também se sentia explorado, se sentia, ou achava que estava fazendo alguma coisa demais. E quem faz alguma coisa demais, que é o aposentadoria ou descanso? Olha só nessa situação. Só que a gente, quando costuma se analisar, não é meu hábito dormir durante a tarde, deitar durante a tarde, não faz parte do esquema, até porque a vida profissional sempre muito ativa e a vida doméstica junto, então, e a atividade na casa espírita, eu não tive esse hábito. Mas olha se eu vou deitar naquela hora. Talvez até, gente, perdesse o tempo para o estudo. Alguém pode dizer, mas você preparou um material que não usou, mas não é interessante, porque quando você prepara o material, na verdade, não é para o outro, é para você mesmo tomar consciência. Era um estudo da obra de Dona Ivone Damaral Pereira, de Leon Tolstói, Ressurreição e Vida, sobre o paralítico de Kiev. Como é que eu aprendi preparando aquele material? Então, eu ou não prepararia o material, talvez fizesse uma leitura sem o aprofundamento, sem o carinho com aqueles companheiros e acordaria um tanto entediada, um tanto cansada, tudo isso, né, olhando, achando puxa, bem que eu poderia ter passado aquela roupa, bem que eu poderia ter organizado isso, aquilo, aquilo outro, com sentimento de um desgaste, isso é muito desgastante, quando você, olha o que você poderia ter feito e não faz, isso dá um desgaste muito grande e olha o tempo perdido, olha o tempo perdido. Então, essa lei de afinidade da atração é muito interessante para a gente estudar, para a gente não achar que a questão é só do outro, para a gente ver quais são as minhas questões que criam um campo vibratório favorável para que eu atraia esses companheiros afins. Muitas vezes, gente, essa questão da afinidade não é uma vida toda, porque normalmente eu me sinto feliz pelo trabalho, por produzir tudo isso, né? Mas em um momento em que eu gero aquele pensamento, elaboro aquele sentimento, é esse momento em que eu encontrei essas companhias espirituais. E Leandrini continua a nos falar, nesse domínio, aquele que busca as coisas baixas, as encontra e se rebaixa com elas. Aquele que aspira aos filmes elevados, cedo ou tarde os atinge e deles faz um novo meio de ascensão. E é interessante, amigos, que ele fala aquele que busca, né? Então, é muita, o que que é buscar coisas baixas? São aquelas questões que não interessam a nossa economia espiritual, qualquer que seja. Coisas passageiras, transitórias, deterioradas, situações, né? Que vão nos envenenar, que vão envenenar nossa convivência, que vão gerar em nós um desestímulo, uma desistência. Tudo isso são coisas baixas. Mas no momento em que eu as busco, eu vou abraçá-las e vou me rebaixar. Mas quando eu procuro as coisas elevadas, e aí eu pensei naquele dito bíblico, pensar nas coisas que são do alto. Não é só olhar o céu, não, gente. Olhar a possibilidade, olhar o progresso. Olhar o trabalho. O trabalho é algo fantástico em nossas vidas. Hoje mesmo, quando eu vinha do mercado e tinha lá, não é, a situação que vai ser higienizadas, organizadas, tudo isso. Então, é assim, né, meus amigos? Ainda mais agora que a gente tá fazendo as coisas em bloco, né? Na hora que a gente chega, meu Deus, é aquilo tudo. Mas aí a gente começa a trabalhar, começa a fazer. Quando a gente vê tudo organizadinho, tudo no lugar, a sensação é muito boa. Então, embora seja uma atividade material, mas é algo elevado, porque é uma atividade de organização. Entendemos, amigos? Então, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui nas ondas cinquentenárias da Rádio Rio de Janeiro, nesse Jubileu de Ouro, com Jesus, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estamos lendo, estudando, a introdução da belíssima obra de Leão Deni, cujo título é No Invisível. E ele está falando sobre as leis das afinidades das atrações. E a gente está começando, então, a ver, como diz a nossa companheira, né, no anúncio do programa, essa lei no nosso dia a dia. Como é que a gente pode ser produtivo? Como é que a gente pode ser negativo, né, ou destrutivo? Como é que eu posso assimilar vibrações criativas, como eu posso também assimilar vibrações deterioradas, né, vibrações prejudiciais? Então, eu preciso ter esse cuidado, né, porque quando eu penso nas coisas elevadas, nas coisas nobres, nas coisas belas, nas coisas verdadeiras, isso aí vai me dar um novo meio de ascensão. Um novo meio de ascensão. Eu falei uma coisa muito simples, e alguém deve ter falado assim, ah, mas arrumar uma compra de mercado, isso é alguma coisa interessante? Mas é organização mental, não é? Vai chegar o momento que, como Jesus, nós seremos organizadores de mundos. E o que é organizar os mundos? é colocar os elementos de uma forma harmônica, de uma forma produtiva, a serviço de alguém. Como é que eu vou poder fazer isto, se de repente eu não consigo organizar os elementos que eu tenho em mãos? E vamos parar e dar uma pensadinha? Quais são os elementos que a vida está colocando nas minhas mãos? Eu estou sabendo aproveitá-los. São questões, não é, meus amigos, que a gente tem que parar, pensar, refletir e meditar. Então ele diz, se quereis manifestações de uma ordem elevada, fazer esforço para vos elevar a vós mesmos. E a gente às vezes acha que a comunicação depende só do médio. Eu vou para o trabalho mediúnico e aí, é lá, tem um médio que é muito bom, um médio muito bom. E a gente se esquece que a definição de bom e médio é assim, é aquele que é simpático aos bons espíritos e só dele recebe orientação. Essa é o que está lá no evangelho. Mas no livro dos espíritos fala que o bom médio é o modesto, devotado, seguro, né? Modesto e sério, né? Modesto e devotado, seguro e sério. Então o médio pode ser até, ter essas características todas. Mas aí, qual é o meu objetivo quando eu busco uma comunicação mediúnica? E aí tem a influência do meio. Eu tenho um bom objetivo? E aí, no livro dos médios falam, tem que ser um bom objetivo, um bom médio e um bom espírito. As coisas têm que se conjugar. E muitas vezes eu peço uma informação por curiosidade. Peço uma informação para ver se coincide com o que eu estou falando. Eu não estou atendendo a uma necessidade real e é sempre que a gente costuma pensar e refletir sobre isso. Se nós, que somos criaturas imperfeitas ainda, que estamos ainda nesse trato dia a dia com a nossa materialidade, a gente já começou a descobrir o grande valor do tempo, imagina um espírito superior. Como é que ele valoriza e como é a gente tem a agendinha, né? Muitas vezes, hoje mesmo eu tinha que conversar com uma amiga que já vinha ligando, mas a pessoa conversa um pouquinho mais, né? Fala mais um tempo. E eu não tenho esse tempo no meu dia a dia pelas atividades mesmo. Mas aí foi assim, gente. No caminho do supermercado, que eu ia demorar um pouquinho, na fila e na volta, eu tive tempo de ouvir essa pessoa e conversar com ela, graças a Deus. Isso, gente, eu, espírito imperfeito, lidando com o meu dia a dia comum, como os amigos sabem. Agora, imagina um bom espírito. Largar os seus avazeres para me atender numa futilidade. Então, o bom médium pode estar ali com a boa vontade, tudo isso, mas o objetivo não é relevante para que aquele espírito chegue. Agora, quando a criatura vai com o ideal elevado, um propósito elevado, e o propósito elevado, meus amigos, pode ser até uma necessidade real. Eu necessito muito dessa orientação para me equilibrar, eu quero tomar uma resolução de acordo com os padrões evangélicos e eu estou muito conturbada, eu não consigo. Essa dor é o ideal nobre. Essa dor é o uma razão de uma solicitação. Então, quando eu faço isso, né, eu estou numa elevação, até num trabalho de humildade, que é aquilo que eu percebo, que eu analiso, que não vou conseguir sozinha. E aí eu vou pedir ajuda, mas eu vou pedir uma ajuda de uma forma elevada. Não vai ser qualquer ajuda, né? Não vai ser de qualquer jeito. Então, esse meu sentimento é um sentimento de elevação. E aí, a gente vai conseguir, e ele diz, a experimentação, naquilo que ela tem de belo e grande, a comunhão com o mundo superior, não atinge o ao mais sábio, porém, ao mais digno, ao melhor, aquele que tem mais paciência, consciência e moralidade. Vamos lembrar de Jesus, quando ele fala assim, né, graças te dou, meu pai, porque não revelastes essas coisas aos sábios, aos prudentes, mas sim aos símbolos e pequeninos. Isso quer dizer que aquela criatura que tem conhecimento, ela é indigna? Claro que não. Claro que não. Quantas criaturas com grande cabedal de conhecimento, mas que tem a dignidade, tem a paciência, tem a consciência e tem a moralidade. Quantos a gente conhece no nosso mundo? Aquelas criaturas que não se subjugam à vaidade, ao orgulho, não é? Do saber. E que até multiplicam esse conhecimento no esclarecimento de tantas pessoas. então essa criatura, ela vai, esse irmão, ele vai poder ter essa comunhão com o mundo superior. Vai poder, por quê? Pela sua paciência, consciência e moralidade, até porque esse sábio verdadeiro, ele entra naquela colocação, só sei que nada sei. Quanto mais a criatura conhece, a gente vai vendo que mais humilde ela é, por quê? Vai se abrir num panorama de conhecimentos que, com certeza, se ela é reencarnacionista, ela fala assim, e numa encarnação só, não vai dar pra isso tudo, não. Eu tenho que continuar estudando, estudando muito, estudando sempre. E aí, é isso, né, gente, que Leandrini vai trazendo pra gente. Nesse último parágrafo, que nós vamos parar por hoje, ele fala assim, diminuindo o espiritismo, imprimindo-lhe um caráter exclusivamente experimental, isso é diminuir o espiritismo mesmo. Acredita-se dar satisfação ao espírito positivo do século. Espera-se atrair os mais sábios para o que se tem chamado de psiquismo. Por aí, chega-se, sobretudo, a pôr-se em relação com os elementos inferiores do além, com essa multidão de espíritos atrasados, cuja influência funesta envolve, oprime os médios, empurra-os para fraude, espalha todos os experimentadores, efluvios, desculpe, espalha, sobre os experimentadores, efluvios malévolos e frequentemente com eles, o erro e a justificação. Num ardor de proselitismo louvado, sem dúvida, quanto ao sentimento que o inspira, porém excessivo e perigoso nas suas consequências, querem-se os fatos a qualquer preço. Na agitação nervosa com a qual se persegue o fenômeno, vem-se a proclamar verdadeiros fatos fictícios ou duvidosos. Pelas disposições mentais que demonstramos nas experiências, atraímos os espíritos levianos que pululam em torno de nós. As manifestações de mau gosto, as obsessões se multiplicam. Numerosos experimentadores tornam-se vítimas das energias que eles creem dominar. Numerosos espíritas médios, por falta de métodos de elevação moral, tornam-se instrumento das forças inconscientes ou dos espíritos maus. Os abusos são numerosos e os adversários do espiritismo a encontram os elementos de uma crítica pérfida e de uma face difamação. O interesse e a dignidade da causa, da causa espírita, ordenam reagir contra essa experimentação banal, contra essa maré excitante de fenômenos vulgares que ameaçam submergir o espírita da ideia. Então, amigos, muito cuidado. Se a gente não conseguir convencer através do exemplo, através da divulgação da ideia, do conteúdo, gente, não vai ser através do fenômeno, não. E essa nossa ansiedade, como diz Denis, poderá atrair uma série de espíritos mistificadores, levianos, que ao invés de prestarem um serviço de divulgação, a gente estará prestando um desserviço. Muito cuidado, queridos, com aquilo que divulgamos e com os espíritos que estamos atraindo. Muitas vezes até pensando que é em nome do bem. Mas, na verdade, é um desserviço, como já falamos, à causa espírita. Essa doutrina que nos apoia, nos agasalha e que temos imensa gratidão. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.